Oi povo! Tudo bem com vocês? Bom meninas, o vídeo de hoje é um tema muito legal Bom, como vocês sabem, a gente está aí já chegando no Natal Eu sei que eu deveria ter postado esse vídeo antes, mas não deu Então a gente está chegando no Natal, no ano novo E a gente acaba comendo um pouquinho a mais da conta E aí a gente simplesmente quer passar o Natal com os looks assim Ou até mesmo assim Só que o que acontece? A gente está acima do peso, comeu um pouco demais durante o ano Infelizmente o nosso corpinho não está assim para a gente usar uma roupinha assim Pelo contrário, se a gente acabar usando A gente fica com aquelas marcações de calcinha Que acaba deformando um pouco a nossa cintura e tudo mais Então hoje eu vim trazer para vocês uma dica super legal Super legal e que super vai te ajudar a você conseguir usar esse look E vai ficar sensacional Tipo assim, quem te vê... Gente, peraí que meu celular está tocando Então gente, como eu estava falando É uma dica sensacional E quem te vê com certeza vai falar assim Caramba, você emagreceu, hein? Mas na verdade é tudo um truque para você arrasar nas festas de final de ano Se você quer saber de que truque eu estou falando Continue ligadinho aí que eu vou mostrar para vocês agora Bom gente, o truque que eu estava falando para vocês é dessa cinta Nossa Camila, que revolucionário Quem não sabe que cinta faz isso com as pessoas Só que essa gente, não é uma cinta comum Ela é uma cinta modeladora Isso mesmo Além dela te ajudar a disfarçar aquela gordurinha que está localizada ali Que você não quer que ninguém perceba que você tenha Ela vai te ajudar a diminuir medidas Se vocês estiverem ouvindo barulho, gente Desculpa que tem obras sempre perto da minha casa E é assim mesmo Mas bom, essa cinta modeladora Ela é de algodão por dentro Ela não machuca Porque ela não tem aqueles ferrinhos, sabe? Aquelas coisas que ficavam machucando E por fora ela é toda emborrachada E adivinha aonde vocês vão encontrar essa maravilha? Na minha loja Claro meninas Vocês vão encontrar na minha lojinha Essa cinta maravilhosa Ela é PP, PMG e GG Isso mesmo meninas Por incrível que pareça Sim gente, eu uso P E olha que eu estou gordinha Eu vou mostrar para vocês a minha barriguinha daqui a pouco Não vou mostrar assim para vocês não se assustarem, né gente? Mas eu vou colocar uma blusinha e vou mostrar para vocês E vou mostrar para vocês se diminui mesmo ou não Para vocês tirarem a prova dos nove, tá bom? Então é isso Eu vou mostrar para vocês agora Eu estou com uma regatinha por baixo, branca Que ela é bem fininha E aí eu vou mostrar para vocês como está minha barriguinha sem a cinta E depois eu vou mostrar para vocês minha barriga com a cinta Para vocês verem se muda ou se não muda E depois eu também vou colocar um vestido que tem aqui Que ele é bem modelado Para vocês verem a diferença que dá, tá bom? Só um minutinho aí que eu já volto Bom, gente, aqui dá para vocês ver, né? Como que eu estou Eu coloquei um shortinho aqui e uma blusinha Para vocês conseguirem ver como está minha barriga Ó, eu estou bem gordinha, tá gente? Aqui nas fotos a gente usa uns truques para disfarçar Mas eu estou assim Vou virar de lado para vocês verem Ó Tá vendo? Eu estou desse jeito E agora eu vou colocar a cinta para vocês verem a diferença Gente, se a qualidade da imagem caiu um pouco Vocês me desculpam Mas é porque eu tenho que gravar do celular Se tiver uma sombrinha aqui também me perdoem Eu não sei por que que está aparecendo, tá? Mas ó, esse é o resultado Ó como ela fica Eu vou até vir mais para trás para vocês verem Olha a cintura como fica Gente, essa saia era uma saia que não me servia Olha agora como que a saia está, ó Olha de lado como que fica, ó Vou até abaixar aqui para vocês verem, ó Olha a cinta Ó como ela fica Ó, ela dá uma super valorizada aqui Olha Ó, dá até para subir a saia, gente, ó E usar a saia bem alta se eu quiser, ó E essa saia não me entrava por causa da minha cintura, gente É sério, olha Olha atrás Aqui eu não fechei direito o zíper Pronto Vou mostrar para vocês a parte das costas Ver se vocês conseguem ver Olha, ela não dobra, tá vendo? Ela não dobra, ó Fica perfeita, gente, ó Dá até para subir a saia se eu quiser E usar ela bem alta, ó Olha isso Depois eu vou filmar para vocês Sem a cinta Para vocês verem como que essa saia vai ficar Para abaixar a blusa Para vocês terem uma real noção Gente, é incrível Deixa eu subir um pouquinho É isso, gente, ó Impressionada Ó Com a cinturinha bem pequenininha E a barriga praticamente zero Agora eu vou colocar para vocês um vestido Que tem bem modelado aqui nessa parte da barriga E aí eu vou mostrar para vocês com a cinta E depois sem a cinta Para vocês verem a diferença, tá? Bom, gente, o vestido é esse vestido Que é aquele vestido sereia de babada Assim, ó Que está todo mundo usando Que é uma febre E olha como ficou A minha cintura Olha isso Ó, a barriga ficou bem pouquinho mesmo Ó, atrás Ficou incrível, gente Eu vou deixar uma foto aqui do lado aqui, ó Da minha irmã usando esse vestido E ela está usando a cinta Só para vocês terem uma noção De como fica, gente Ó, fica incrível Incrível E agora eu vou tirar essa cinta E vou mostrar para vocês A diferença, principalmente aqui Olha como isso aqui fica bem bonito, gente, ó Fica bem modelado E eu vou tirar essa cinta agora E vou mostrar para vocês Como fica esse vestido sem a cinta E também vou mostrar aquela blusinha branca E aquela saia sem a cinta Para vocês verem como a diferença é gritante Tá bom? Espera aí que eu já venho Bom, gente Essa é a diferença gritante, né Deixa eu sair daqui Que está essa sombra aqui Não sei porquê Mas, gente Não precisa nem falar, né Olha isso Vou botar o quassenta aqui do lado Para vocês verem Olha isso, gente Ó, a minha pochetinha O quadril maior, ó Parece que eu estou um pouco grávida Não posso usar isso aqui sem cinta, gente Sou guerreira de estar mostrando isso aqui para vocês, hein Olha Fala sério, né, gente A cinta me deixou assim E sem isso aqui Porque isso aqui não marca de jeito nenhum E sem a cinta fica assim Agora eu vou botar a blusinha branca Para vocês verem que eu não estou mentindo Bom, meninas Preciso falar alguma coisa? Não, né Ó, primeiro que a saia Opa, mostrei minha barriga aqui Eu não quero mostrar Ó, a saia está super apertada, ó Nem dá para coisar Ela não desce, ó Que nem estava descendo com a cinta, ó Se eu tento descer ela, ela não desce Porque está presa aqui E, ó Não precisa nem falar, né, gente Vocês já estão Vendo por vocês mesmos Eu descalço Porque essa é a realidade Ó Isso tudo é truque, tá, gente? Se vocês quiserem que eu mostre meus truques Para eu parecer mais magrinha Eu ensino para vocês também Mas Essa aqui é a realidade, Brasil Olha Então é isso, meninas Era isso que eu queria mostrar para vocês E comprovar que essa cinta é Maravilhosa Maravilhosa Bom, meninas E esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Dessa cinta maravilhosa De reduzir medidas E modelar a sua silhueta E sim Se você fica sempre usando ela De três a seis horas por dia Não pode usar mais que isso, tá, meninas? Ela com o tempo Ela vai sim Dando uma modelada na sua cintura E ela tem dois ganchinhos Deixa eu mostrar aqui rapidinho Que eu joguei ela para o lado Ó Ela tem ganchinhos assim Que nem de sutiã Tá vendo? E aí Ele tem duas medidas Ó Que primeiro você vai usar Nessa primeira Claro, né? Porque senão não dá E depois quando você emagrecer Você vai para essa segunda E aí você vai emagrecendo Emagrecendo, emagrecendo Até que você desce A PP Assim que é o objetivo, né, gente? Mas para isso, né, gente? Claro Aliado a uma boa alimentação Exercício físico Beber muita água Desinchar Tudo isso vai fazer você emagrecer Porque o objetivo mesmo, gente, né? É dar uma emagrecida, né? Essa cinta aqui é só para te ajudar A dar uma modelada na cintura E nas horas que você precisar sair Que nem agora fazer de Natal De ano novo Você sai bem nas fotos O negócio é Bota Tira as fotos Linda, maravilhosa Com a cinturinha de pilão Depois tu tira E arrebenta de comer Porque essa é a verdade, né, gente? Então é isso Se você gostou dessa cinta Eu vou deixar o link Da minha loja aqui embaixo Para vocês, tá? Da minha fanpage No Facebook Do Instagram Tá tudo aqui embaixo, gente Aí vocês entram Me chamam Conversam comigo Que vocês vão falar direto comigo Tá bom? E aí vocês podem estar garantindo A cinta de vocês Modeladora Que vai te ajudar demais Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Peço desculpa Pela qualidade do vídeo ter caído Mas é porque Minha máquina descarregou Minha máquina é a pilha Ela não é a bateria, gente Quem sabe onde que viu Você comprar uma máquina de bateria, né? E aí eu tive que terminar aqui Do vídeo O vídeo pelo celular Então eu espero que a imagem Não tenha ficado muito ruim, tá? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Boas festas pra vocês Bom Natal Bom Ano Novo Aproveitem bastante Comam muito Assim, gente Comam bastante Mas assim Tem que comer muito, né? Na verdade, né? Porque de janeiro É um prejuízo, né? O que que é isso aqui, sabe? Aí você come Come, seja feliz Em janeiro tu recupera tudo isso aí Tá bom? Então é isso Dá o like pra mim Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no canal Que toda semana tem vídeo novo, tá? Em janeiro a programação volta 100% certinha O vídeo todo a quarta e domingo Prometo pra vocês Tá bom? Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Compre a sua cinta Que você vai arrasar nas festas Tenho certeza Então é isso Tchau